Salve, salve galera DreamKillers, sejam bem-vindos a mais uma jogada da semana Número 32, produzida por Henrique De Castro e o seu grupo maligno Que tá sempre ali alimentando as jogadas da semana Então já deixa seu like, se inscreve no canal No final do vídeo eu vou querer saber qual foi sua jogada favorita Eu vou deixar a minha, então bora reagir, não tenho a menor ideia do que tem Vamos ver o que o homem preparou pra gente na jogada número 32 Tô vendo o Leo contra o Storm Shadow O Bruno Kuzini, o Storm Shadow tá de smoke Ele já pegou ali num combaço ali com Fatal Blow Eu não consegui ver porque já começou com tudo, mano Eu não sei se foi um pototec, porque conhecer do Bruno Kuzini Deve ter sido um super pototec, não vai matar, hein Ó, ó, sobrou um peterequinho, chamou o Jax Nossa, a jogada era do Leonidas Eu amei Eu achei que a jogada tinha sido do Kuzini, mano Que passou rápida Mas não, velho O Leonidas começou fazendo sua primeira grande vitória As piadinhas do Henrique de Castro Rob Fê contra Baigon Rob Fê com seu Ermac e Goro E o Baigon com o Ermac e Janet Dois Ermacs bem diferentes do meu Vamos ver Belo Confirme Chamou a Janet Vai fazer ali o combinho do Agamotto Do Agamotto não, esse é o do Baigon É ele que tá fazendo 466 Errou tudo ali o Rob Fê O Goro ali dá uma salvada Foi meio esquisito, mas foi Hum, pegou no 2-1-2 Combo Hum, podia ser mais forte esse combo Ele, ah, mas já matou mesmo assim Wallace Victory The Big contra Caio William The Big com seu Johnny e com Glau E o Caio William de Janet Takeda Começou forte o Caio Grabe ali com a bombinha Hum, fez ali o Unsafe Nossa, belo Pototec do The Big Caio confirmou E Drops Confirmou agora Agora vai doer Será? Será que ele tem pra tudo isso? Eu sei que o Caio tá com a execução muito boa, mano Caraca, 368 Eu acho que podia matar, hein Ele tinha a segunda Janet ali, hein Mas, ó Deixar o Big com isso de vida É um perigo Porque o cara Ele é bom em comeback, hein Médio, médio Tá tentando Médio de novo Nossa O Caio respeitou pra cacete, mano Mas na hora Que ele deu o poke Foi exatamente Aquele backdash Relâmpago do The Big E entrou, mano Caraca Que comeback forte O The Big é muito forte Nesses comeback do Johnny The Big de novo contra o Caio Os dois de Peacemaker Um de Peacemaker E Kano E o Caio de Peacemaker E Ferra 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 Thor Bem caipira, né Nossa senhora Que loucura que aconteceu na tela ali Vai pegar Confirmou o Caio Boa Nossa 374 Ele ainda sabe jogar com o boneco Eu vou falar, mano O boneco ele não é Ele não é ruim não, hein Ele só tá justo Ele só não é imbecil Que nem era antes Mas ele ainda dá jogo Ai, ele mandou o torpedo Com a ferra, mano Genial Ok Faquinhas do Kano Wiggly Nossa Mandou o Flawless Block Mentiroso Mandou a jogada do Killer Shinnok No combo breaker The Big Ah, mano Caraca Por enquanto Eu tenho uma jogada favorita O Flawless Block Do The Big A la Killer Shinnok Em combo breaker Baigon ali Enfrentando um General Shao Com a ferra Eu acho que é uma dupla bem forte, hein Deveria ter me matado Quando teve a chance Disse o Baigon Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não matou Já levantando o Armor Com o Tremor Mano General Shao e ferra Tem muita vida pra tirar, hein Tem muita vida pra tirar ainda Baigon E ele entrou mais uma vez Stand 4 Fatal Blow Vai faltar ainda mais um combão Detalhe que o General fez as 3 barras ainda Ele aguenta mais um combão Nossa, ó Fez a salinha ali Fica travado Magia Magia Cara, que comeback forte, mano Muito bom Exile The Hobbit Não Onde que eu vi Exile The Hobbit? Eu acho que alguém espanou Colocou lá a ponta secundária Talvez E o Kang Hum, pegou, hein Nossa, que belo confirmar ali com o Sector Cara, já tá em 436 Mais o Fatal Blow Que dano 600 594 Baita comeback Isso foi no campeonato Armageddon Tournament Canal do Panda Se inscrevam no canal do Panda, meus amigos Se inscrevam no canal O quarto do Panda O cara faz ótimas lives Ótimos vídeos Narrador brabíssimo E excelente parceiro aqui da DreamKillers Tem que se inscrever lá Se você gosta de Mortal Kombat Tem que se inscrever no canal do Panda Sim! E a gente tá ali O PFW O jogador da PFW O Legosi Contra O Baigon Nosso jogador aqui da DreamKillers Beleza, caveirinha Mano, vai ser um Foleswitch, hein Olha que anti-head Sensacional Muito boa Muito boa, Baigon Olha esse Perry do Maurão No MK11 E aí ele vai quebrar No meu Fatal Blows Já faleceu É contra o Nicolas Agora eu tô na... Nossa! Essa flechada foi Na hora certa, mano Essa daqui foi bonita, hein Obrigado por assistir Disse Henrique De Castro Voltei pro meu Elden Ring Que não tem nada a ver Eu tava no Elden Ring Enquanto eu tava gravando o vídeo aqui pra vocês Mas é isso, galera Excelentes jogadas, hein Eu gostei Eu acho que eu gostei de todas as jogadas Eu acho que não teve nenhuma jogada ali Que eu falei Hum, essa aqui tá só pra encher linguiça Todas foram muito boas De verdade É... Minha jogada favorita Sem sombra nenhuma De dúvida É o Flawless Block No... No bagulho lá que o Peacemaker vem do céu Jogada a la Killer Shinnok No seu Combo Breaker O... The Big tinha um cabelinho de vida, mano E conseguiu fazer aquele Flawless Block sensacional Punir e matar o Kai William Então, assim... Sem sombra de dúvida Tivemos ótimas jogadas Tivemos Flawless Victory do Bygon em campeonato Ótimas jogadas por vários jogadores Até as minhas jogadas aqui do MK11 foram bem legais Mas essa do The Big foi a campeã da semana Sem nenhuma dúvida da minha parte Eu quero saber de você nos comentários Se você concorda com a minha opinião Se você discorda Quero saber qual foi a sua jogada favorita Deixa o like mais uma vez Se inscreve no canal Um beijo no teu subaco E assiste um desses vídeos aqui pra nós Uh... Uh...